Fala aí pessoal, beleza? Aqui é o Vaguinho. Pessoal, hoje eu tô aqui pra fazer um vídeo pra vocês de como fazer uma facecam igual essa aqui que você tá vendo aqui no vídeo, pessoal. Eu vou mostrar pra vocês passo a passo de como que você vai fazer. Na verdade, pessoal, você simplesmente não vai precisar acriar nada. Simplesmente só gerar a sua facecam e vai editar ela muito fácil mesmo, pessoal. Pra você poder usar nos seus vídeos, nas suas lives, entendeu? Então, primeiramente, pessoal, o que vocês vão fazer? Mas antes desse vídeo, pessoal, eu vou deixar o link de um treinamento aí, um site na descrição desse vídeo. Que nesse site vai ter diversos treinamentos aí pra você, inclusive um treinamento de YouTube. Onde você vai aprender aí, fazer vídeos, né, pra canais dark aí no YouTube, entendeu? Não só canais dark, como canais de nicho, revim e muito mais. Bom, pessoal, pra isso, antes disso, né, o site que você vai entrar vai ser esse aqui, ó, wdflat.com. Vou deixar, vou ver se eu deixo aí na descrição pra vocês, né, se caso eu não deixar na descrição, comente aí. Mas é só você escrever igual tá aqui, ó, wdflat.com, né, tá aqui, ó, falando o nome do site, ó. Você vai se inscrever aí no Google, que tu vai achar. Primeiramente, pessoal, aqui tem todos os templates, ó, tá vendo? Tem diversos templates aqui. Tem alguns templates aqui, pessoal, que são gratuitos, ó. Esses templates aqui, ó, aqueles negócios que a galera gosta de, como é que fala, de inscrever lá no canal, entendeu? Agora, o que que tu vai fazer, pessoal? Tu vai vir aqui, ó, ó. Aqui, ó, esse aqui é um dos templates, ó, eu não vou pegar isso aqui, não, é, ó, já peguei o errado, é o da... É o outro template, é isso aqui, ó, você pode pegar um deles, ó, eu vou pegar esse aqui que eu gostei mais. E aqui, pessoal, você pode alterar, ó, você pode ficar Launcher Editor Online, clica nele. O que que é? Aqui você vai poder alterar tudo que tá aqui, ó, Face, Taste, Enter, E, vamos ver o que que é que eu posso escrever aqui. Tá vendo? Aqui é onde eu vou colocar o nome do canal, vou colocar Dicas do Vaguinho. Beleza? Aqui, ó, geralmente você vai colocar isso daqui, pessoal, ó, tá vendo? Aqui tem uns íquenas, tá vendo? Aqui tá falando que é o Ita da Twitter, eu quero colocar, sei lá, do Instagram. Aí tu cola aqui o teu Instagram. Aqui tá vendo? Só que você vai escrever o seu Instagram. Não, não é aqui não, pessoal, que tu vai escrever o seu Instagram. Tu vai colocar aqui, ó, e aqui que tu coloca o teu Instagram. E eu vou lá pra ver qual que é o meu Instagram, que eu já até esqueci. Vou entrar aqui no meu Instagram. Pessoal, eu vou deixar o meu Instagram pra vocês aí na descrição, entendeu? E eu acho que o meu Instagram é esse aqui, ó. Vamos ver se eu acho aqui no meu Instagram. É, meu Instagram é esse aqui mesmo. Tenho certeza disso. Wagner. Não vai dar pra mim entrar no Instagram aqui, que eu tô desalogado. Aqui, é esse aqui mesmo, meu usuário do Instagram. Wagner Teixeira 2. Tu vai colocar o seu Instagram lá. Ninguém tá pedindo pra mim verificar, por segurança e tal. Não vou verificar agora. Então, eu vou colocar o meu Instagram aqui. Wagner Teixeira. Deixa eu colocar o meu Instagram. Pronto, coloquei. Aqui, pessoal, aqui você vai colocar o outro ícone, né? Aqui eu coloquei o meu Instagram. Aqui tu pode colocar o teu Twitter. O seu TikTok. Eu acho que o TikTok não dá. Dá pra colocar o TikTok? Não, não dá pra colocar o TikTok. Parece que só tem o Twitter. Né? É, o Twitter. Vou colocar o Twitter aqui, ó. Tu pode colocar o Twitter. É, vou colocar o Twitter. Aí, aqui você coloca o Twitter. Eu nem lembro qual que é o meu Twitter. Também esqueci. É, Twitter. Vamos ver aqui, Twitter. Dá uma olhada aqui. Vamos ver. Meu Twitter. Vou clicar aqui no perfil. Wagner Teixeira 2i. Beleza. Vou lá, vou colocar meu Twitter aqui. Vou fechar isso aqui. Aqui tu coloca suas redes sociais. Wagner Teixeira. Pronto. Aqui, pessoal, tá vendo que já tá tudo pronto? Se você quiser alterar a cor aqui, ó. Tu pode, ó. Tu pode colocar alterar a cor aqui. Tá vendo? Você pode alterar as cores se você quiser. Só vamos supor, se eu quiser colocar outra cor. Coloca. Entendeu? Eu vou colocar branco mesmo, que eu acho legal assim. Entendeu? E aqui você pode alterar as cores aqui se você quiser. Eu não vou alterar nada. Você pode clicar aqui. Você pode escrever um nome. Né? Aí você pode colocar aqui. É... Moldura. Moldura. Facecam. Você escreve aí o que você quiser. Beleza? Aqui já a gente clica aqui em fazer download. Tá vendo? Já fez o download aqui em PNG, entendeu? Agora, pessoal, é só você arrastar lá pro seu editor de vídeo. Ou pro seu OBS. Pro programa que você quiser. E cadastrar. E usar essa imagem. Ó o jeito que ficou a imagem. Muito bom. Não tem marca d'água. E ela tem em PNG já. Pronto pra uso. Então é isso, pessoal. Espero que tenha gostado do vídeo. Não se esqueça que eu vou deixar o link do treinamento de YouTube aí pra vocês na descrição desse vídeo. Então deixa um like aí. Se inscreva no canal. Firmeza. Vá. Tchau. 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 Tchau.